Bom dia você que está em casa. A obesidade infantil ela já tem números alarmantes aqui no Brasil. Cerca de 7% das crianças já tem um excesso de peso e 3% já são consideradas obesas. Esse mês, no dia 3 de junho, foi o dia de alerta contra a obesidade infantil. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a nutricionista Tatiana Abreu, que ela é especialista em nutrição materno-infantil. Bom dia. Bom dia, Rayana. Bom dia, Chico Filho. Bom dia a todos que estão em casa. A obesidade infantil, a gente tem esses dados que Rayana trouxe, que são dados antes da pandemia. Em 2019 nós tivemos uma pesquisa que foi realizada e direcionada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trouxe que nós temos já um quinto da nossa população menor de 5 anos, um quinto dessa população já está com obesidade e com sobrepeso. Então é um número muito alarmante e esses dados também foram de antes da pandemia. Então é um momento que nós utilizamos essa data para tentar trazer aos pais, tentar trazer à sociedade, porque a obesidade ela tem que ser tratada como uma doença e ela realmente tem que ser uma mobilização, não é uma culpabilização dos pais, não é uma culpabilização da escola, mas tem toda a sociedade que está envolvida aí na prevenção dessa obesidade infantil. Essa quantidade de criança que está já com excesso de peso, o que é que isso, uma criança com excesso de peso, o que é que isso representa para ela na vida adulta? Olha, na infância nós temos a formação, o que eu falo sempre em consultório para os pais, que nós temos a formação, é uma modulação dessa saúde. Então nós conseguimos, através de uma boa alimentação, de bons hábitos, de uma prática de atividade física, até de estímulo intelectual, de leitura, de atividades lúdicas com a criança, nós temos uma modulação da saúde ao longo da vida dessa criança. Então, a gente tem formação de personalidade, então nos primeiros anos de vida, se eu consigo oferecer uma alimentação de qualidade, se eu consigo que essa criança, ela realmente faça uma atividade física, se eu consigo expor cada vez menos alimentos ultraprocessados, a gente tem uma modulação para o benefício da, uma formação para o benefício da saúde dela, porque muitos pais se prendem à genética. A minha genética, a genética da família, é uma genética de obesidade, de sobrepeso, só que genética não é uma sentença, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. E qual o papel da introdução alimentar nesse contexto? A introdução alimentar, todo bebê, a não ser que tenha uma síndrome rara, genética que não é um caso, a gente está falando de um caso da população em geral, todo bebê ele nasce com uma saciedade inata. Então, o que significa isso? Você vai oferecer ali no momento da introdução, os alimentos da forma correta, não fazer a introdução de açúcar precocemente, não utilizar ultraprocessados, industrializados, aqueles iogurtes, biscoitos, de forma antecipada para a criança. E aí você vai oferecer quantidades. O que se torna nocivo nessa fase? Você forçar a criança a raspar o prato, você forçar a criança a comer tudo, porque isso vai desregulando, vai alterando essa saciedade inata. E a criança, ela passa a cada vez mais querer mais e mais e mais comida. Então, quando a introdução alimentar, ela é feita da forma correta, a gente tem uma saúde, uma prevenção da obesidade. A própria amamentação também, ela auxilia nisso, então é um fator super importante. Doutora, durante a introdução alimentar, existe a criança não gostar de alimento tal, ou preferir alimento tal, ou ela ainda está formando o paladar dela, os sabores, ainda está começando a descobrir os sabores, ainda não dá para dizer isso? Existe. Existe, só que eu sempre falo, né? Como eu atendo gestante também, a formação do paladar do bebê, ele começa a partir de 16 semanas de gestação. Dentro da barriga da mãe, a formação do paladar começa através que o bebê, ele começa a sentir o gosto do líquido amniótico. Então, a comida que a mulher come, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, ah, comi muito açaí na gestação. O bebê, quando começa a entrar a se alimentar, gosta de açaí, come a açaí com mais facilidade. Por isso que uma alimentação variada na gestação é muito importante. Então, é importante que, por exemplo, o bebê, ele está se adaptando aos sabores. Só que no momento da introdução alimentar, não adianta você oferecer, a criança rejeita e você não expõe mais, você não oferece mais. Então, ela vai formar, como a Rayana falou, existe. Não precisa a gente gostar de todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas, mas a gente tem que gostar da maioria. Então, com o passar do tempo, a família vai conseguindo compreender. Olha, isso aqui realmente ele não gosta, tenta oferecer mais pra frente, mas deixar de oferecer não, tá? Sobre essa questão dos hábitos familiares. Qual é a importância do hábito na hora da introdução alimentar? Porque a gente vê, às vezes, o pai e a mãe quer que um filho coma bem, coma melhor e faz uma comida separada, né? Com frutas, verduras, enquanto eles estão comendo mais bobagem, comer da fritura, pizza, bolo, na frente da criança, mas não oferece aquilo ali pra criança? Olha, total, total. No consultório, no momento da introdução da alimentação complementar, eu sempre falo pro pai, olha, eu sei que a rotina é complicada, que a gente tem, né? Às vezes, um tempinho limitado ali pra conseguir fazer uma oferta do alimento pra criança que tá em introdução alimentar. Mas, nós devemos, pelo menos, uma refeição ao dia, fazer junto com a criança. Então, coloca a criança na cadeirinha dela e você vai fazer a sua refeição. Coloca o seu prato, porque a criança, ela precisa ver o exemplo. Às vezes, ela não sabe como segura na colher, Às vezes, ela não sabe que aquilo ali tem que mastigar e engolir. Então, ela coloca na boca e ela cospe, tá? Então, a gente precisa que essas crianças, elas tenham o exemplo, não só da forma como come, né? De segurar o talher, de conseguir mastigar, engolir a comida, mas ver o conteúdo que os pais estão comendo, né? Então, você coloca, por exemplo, um pedacinho de tomate no prato da criança. A criança, ela rejeita. Então, não é forçar, é pegar o tomate do seu prato, mastigar. Olha, o bebê, ele entende. A gente pensa que não, mas eles entendem. Colocar e mastigar e dizer, olha, que tomate gostoso. Isso é tomate, filho. E aí, você vai mastigando a criança. Ela cria um interesse, porque eles se espelham nos adultos. Então, esse fator de exemplo é muito importante. Certo. E com uma criança que já tá, uns pais, a família que já tá em casa com hábitos alimentares ruins, a criança já tá com excesso de peso, arriscando já de estar obesa, com taxas altas. Como é que reverte essa situação? Pronto. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que tratar a obesidade como uma doença, tá? Obesidade não é desleixo, obesidade não é falta de responsabilidade dos pais. Por quê? Nós temos uma sociedade que favorece tudo pra que nós tenhamos obesidade. Nós temos os lanches das escolas, nós temos uma alta publicidade, né? O marketing em cima de alimentos ultraprocessados. Então, a criança... Nós temos, por exemplo, no supermercado, uma disposição de alimentos voltados pro público infantil em gôndolas baixas, né? Nas prateleiras mais baixas. Então, tudo isso vai facilitando. Então, para tratar uma criança que ela já tá com um sobrepeso, uma obesidade instalada, se você tá notando que isso tá acontecendo, não é falando, proferindo palavras contra a criança, dizendo que você tá gordinha, porque isso pode gerar um transtorno alimentar também, principalmente na adolescência, tá? É acolher, é levar pra um endocrinologista, é levar pra um nutricionista especialista que vai tratar aquilo ali de uma forma responsável, acolher os pais nas suas ansiedades, tá? E quando eu recebo crianças no consultório, eu acabo tratando a família, porque a família, ela adere, né, às mudanças ali comportamentais. Certo. Gosto de agradecer a sua presença. Imagina! Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, que é a prevenção de obesidade infantil. A gente tem ainda muito o que fazer, né, a respeito disso, e que a gente tenha cada vez uma sociedade mais consciente de acolher esses pais, acolher essa família, e não sair julgando por aí.